Aqui no Minecraft existe espadas, e digamos que eu quero ter as mais poderosas. Como eu jogo Minecraft com mods, essas são algumas das espadas que existem. Existe até a espada de Wither, e eu quero me tornar o player mais forte com as espadas mais fortes. E pra isso, eu tenho que começar de algum lugar, e eu já tive a melhor ideia de todas. Hoje se começa a saga das espadas em Stonkscraft, e eu vou atrás da minha primeira espada. A espada que arranca cabeças. Tudo isso começou com esse simples sisteminha de baú, no qual eu posso literalmente colocar qualquer item aqui dentro, e pronto, é isso. Querendo poder acessar ele a qualquer distância sem fio, eu fui pesquisar como que funcionava. E temos esse upgrade, que deixa ele funcionar de locais infinitos. O problema é isso, a estrela do Nether. E como todas as maneiras de conseguir uma estrela do Nether sem ser derrotando Wither eram praticamente impossíveis, eu decidi ir atrás das espadas. E essa foi a melhor decisão que eu já tive. Pra fazer isso, eu vou utilizar o mod do Tinkers. É um mod de itens modulares. Um item modular significa que eu posso fazer minha espada, armadura, ou qualquer ferramenta, misturando todos os minérios. Eu posso misturar até minérios de mods. Pra quem recentemente abriu uma loja de minérios, essa é a hora perfeita. E o primeiro passo é a gente fazer uma forja. Pra quem não sabe o que é uma forja, imagina uma fornalha aqui. Seria mais ou menos uma fornalha assim. Aqui tem um espacinho pra lava, e aqui uns caldeirões e umas controladoras pros minérios se fundirem, e depois poder transformar eles em barras. Só que não é tão fácil quanto parece. Pra fazer essa fornalha, eu vou precisar desse item, o Groot. Que quando esquentado, ele vira um tijolo especial. O Seared Brick. Mas a gente já chega nele. Primeiro, vamos criar ele. Eu preciso de basicamente uma argila, quatro areias e quatro cascalhos. Pra cada oito blocos. Então o ideal seria eu, no mínimo, ter um pack de cada item. A parte boa é que eu acho que não vai demorar muito. Querendo ou não, eu só posso fazer simplesmente assim, ó. Prontinho. Temos o suficiente pra fazer oito packs disso. A questão é, vai ser o suficiente? Bom, tem que ser, porque só pra pegar isso, a minha picareta já foi pro lixo. Caso não seja o suficiente, eu tenha uma ideia pra solucionar esse problema. Mas agora, tá na hora do próximo passo. Aqui no Song's Craft, cada participante tem direito a três mods. E eu deixei o Forever fazer uma fornalha do meu mod, em troca de eu poder esquentar meus itens nela. Ô, 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 Zé, é bom? Não, 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 não. Oxe, eu vou usar a fornalha aí. Bom, acho que hoje eu vou dar o upgrade nela aí, vai ficar top da balada, e aí eu começo a fazer a tua. Vai fazer a fornalha nível máximo já daí? É, essa daqui eu acho que já vai ficar nível máximo. Mas aí eu vou começar a fazer a tua nível máximo também. Ah, eu vou ganhar uma também então? Eu não sei que eu ganhei uma não. Ué, tu não lembra que a gente ia fazer a lojinha e tal, e ia botar pra vender as fornalhas? Mano, viu que o Bruninho é um otário? Oxe. Cara, ele tirou a igreja dele dali, velho. Ele tirou? Cara, ele simplesmente não aguentou que eu botei um outdoor na frente da igreja dele, tirou a igreja dele dali, velho. Eu tô indignado, cara. Ele tá agora igual o Phantom, mano, ele mora em Narnia, não dá mais pra interagir com ele. Mano, só, só, só as galera maneira, né, Frevinho, só as galera maneira. E a minha influência é ruim pra você que tá crescendo ainda, né, mano? Como assim? Você não é criança? Ah! Ô, o pior é que eu fico gravando, eu não me sinto baixo. Aí eu fui ver um vídeo do Delete, mano, ele olhando pra mim, eu pareço um boneco, velho. Pior é que para. Às vezes é meio estranho, eu tenho que ficar olhando pra baixo assim. Mas são minhas ou nesse mínimo tempo que eu fiquei fora, nevou na minha casa. Bom, de qualquer forma, isso não é nosso foco agora. Nosso foco agora é aproveitar que a gente tem muito Seared Brick. Eu sei que parece estranho, mas eu acho que eu vou fazer a minha forja bem aqui. Eu queria puxar um caminho de lá pra cá, assim, descendo. Aqui, assim, ó. Bom, de qualquer forma, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Um aquecedor de Seared. Aliás, o que é Seared? Seared é uma espécie de tijolo queimado. Então seria aquecedor de tijolo queimado. Mas risca isso. Tá muito grande. Vamos deixar aquecedor de lajota. Vamos fazer nosso aquecedor de lajota. E pronto. Ele é a base do nosso negócio. Colocamos nosso aquecedor aqui. Um caldeirão do lado. E esse derretedor aqui. Um tubinho pros itens virem pra cá. E agora é fácil. Colocamos quatro cobres pra derreter aqui. No caso, três. Depois eu coloco mais um. E carvão aqui pra acender e poder derreter os minérios. Esse aqui é o processo mais básico de derreter minérios. Como vocês viram, a gente derreteu alguns. Vamos derreter o quarto e o último. E depois disso, a gente vai poder evoluir pra finalmente fazer a verdadeira forte do Tinkers. Vai, derrete aí, meu filho. Derrete aí. Três, dois, um, agora. Vai, boa. Agora a gente quebra esse aquecedor aqui. Coloca ele dentro do caldeirão. E joga esse cobre derretido nele. Assim que todo cobre cair, ele vai começar a se juntar aqui tudo com ele. Ó, tá juntando bonitinho aqui. E... Aí, esse é o barulho da alegria. Significa que funcionou. Agora a gente tem que fazer a fornalha. Ou a forja, como vocês quiserem chamar. Pra fazer ela, é um pouquinho mais complicado. Agora é o seguinte. Imagina que aqui vai ter muitos minérios derretidos em temperatura alta. Isso que não pode escapar de jeito nenhum. Então, o primeiro passo é a gente tampar tudo aqui com muita segurança. Assim, as paredes também. E aqui na frente, eu não sei vocês, mas... Eu quero ver os minérios que eu tenho. Então, vamos tampar aqui. E nessas outras partes, a gente coloca vidro. Fazemos um tanque de combustível que... Deixa eu ver se ele pode ficar. Na real, eu acho que o ideal seria ele ficar aqui mesmo. Na real, aqui. Juntamos dois cobres com essas barrinhas pra fazer um dreno. E vidrinho aqui. E, obviamente, nós podemos... Temos que destampar aqui o topo também. Com isso, a nossa forja básica tá completa. Um bom exemplo é se a gente colocar lava aqui. E jogar esses minérios de cobre que eu tenho. E essa barra aqui também, porque assim... Quando tudo derreter, a gente vai ter os minérios aqui. E sim, essa forja aqui não cabe tanto. Mas, se for preciso, nós faz uma lá no topo do maio até lá embaixo. Não tô nem aí. Agora que temos um bloco exato de cobre aqui. A gente clica aqui. Depois que ele encheu o tanque, ele vai acumulando um pouquinho. Vai esfriando até virar um bloco. Isso é um bloco de cobre. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha colocado apenas quatro minérios e uma barra. Sim, significa que aqueles minérios duplicaram. E a gente conseguiu transformar quatro minérios em oito. E a barra continuou barra. Então, sim, essa fornalha também duplica minérios. A parte boa também é que ela junta minérios, né? Agora a gente pode começar a fazer a nossa espada que arranca cabeças. Porém, também podemos aproveitar pra ganhar dinheiro. Acontece que essa fornalha consegue fazer alguns blocos especiais pra decoração. E o Bruninho pediu pra mim. Esses daqui são os blocos que o Bruninho pediu. Ai! Oh, tá, vou fazer os blocos. Sai, morcego. O primeiro é esse daqui, o Seared Paver. Eu tenho que pegar uma pedra de Seared e esquentar. E essa pedra precisa de um pedregulho. Que pra fazer isso, eu preciso derreter argila. Nesta quantidade exata. Prontinho! E olha como já tá enchendo o tanque aqui, eu não falei? Agora é fácil. Coloca um pedregulho aqui e joga argila. Tira. Coloca um pedregulho aqui e joga argila. E é só fazer isso 37 vezes. Prontinho! Terminei! Agora, já que tá perigoso e tá de noite, vamos pra casa rapidinho. Ó, por isso que eu tenho que fazer uma ponte aqui depois. Fazer um cortador de pedra. Pode ficar aqui por enquanto. Sete deles eu transformo em laje pra virar 14. Oito deles eu transformo em escada. E 37 é bloco normal. Agora a gente vai até o nosso cliente vender. Ou na real, vamos esperar o cliente aparecer e daí ele compra aqui da gente. Vamos fazer nossas coisas. Vou deixar aqui na mochila enquanto isso. Eu ia começar a fazer minha espada e tudo mais, só que do nada o cliente apareceu na hora. Então vamos falar com ele. Tu bebeu meu sangue? Oi, LG! Agora eu tô com fome. Droga uma coisa de comer aí, pelo menos. Vixe, pior que eu só tenho sangue atualmente. Não, eu tô bem. Sangue eu não quero não. Bom, ó, eu consegui a sua encomenda. Aê, finalmente! Acabou a minha encomenda, mano. Eu tô precisando disso. Vê se tá certinho aí. Exatamente isso aí, né? Calma, deixa eu chegar aqui a listinha. LG, tá certinho. Perfeito, cara. Ufa, tá bem, mano. Eu vou pegar aqui seus três contos, véi. Não, ficou aqui então. Então? Você não quer fazer conto de 10%? Tá, meio termo... 10%? Tá bom, vai então. Quase 150. Ó, no vídeo aí que eu vi que você fez 10%, 10% foi de tipo de duzentão pra 10, mano. Qual é? Tá bom, então. Vai, trintão. Vai, trintão aceito. Vai, tô pegando aqui. Boa, boa, boa. Muito obrigado, muito obrigado. Ah, viu? Se tu quiser encomendar mais bloco as coisas, agora que eu tenho a fornalha mais fácil pra fazer. Então, só avisar, tá bom? Ah, então, outra coisa que eu quero encomendar mesmo é faz uma pecha ou de suprêmio, pelo amor de Deus, cara. Deu sem quanto, pronto. Beleza, mas enquanto isso quiser minério, tem uma loja lá que vem de minério, tá? Então, é, ok, tchau. Vai, vai, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Obrigado pelo dinheiro. Bom, de qualquer forma, agora é a hora que a gente faz a nossa espada. Ih, tá até chovendo. A espada que eu quero fazer é esta gigantesca aqui. A parte boa é que o Tinkers, ele é bem conectado entre as coisas. Ele tem várias bancadas de trabalho. Vamos fazer algumas delas aqui pra poder começar a fazer a espada e o molde dela. Primeiro, a gente faz um padrão, mistura o padrão com uma madeira e vamos ter uma estação de criação. É uma crafting table que basicamente salva os itens. Mas é até normal. Depois de ter ela, a gente faz uma estação de Tinker. E com a estação de Tinker, a gente já consegue fazer algumas ferramentas básicas, como espada, pá, essa lança, picareta e etc. Tem algumas armaduras. Depois dela vem a parte builder, a criação de partes. Com ela, basicamente, a gente coloca um padrão e seleciona o que a gente quer fazer. Por exemplo, aquela partinha da espadona e coloca pedregulhos. E com isso, a gente vai ter a nossa espadona, só que de pedra. Porém, por mais que eu tenha tudo pra fazer aquela espadona, não dá pra juntar ela aqui, porque essa mesa é fraca ainda. Então, aqui no meio, a gente coloca a nossa crafting table. As outras mesas podem vir aqui atrás. E aqui entra um baú Tinker. Ele ajuda a guardar algumas coisas do Tinker. Também fazemos um baú de padrões pra poder guardar coisinhas como, por exemplo, esse padrão aqui. Um bom exemplo é, aqui eu consigo guardar essas coisas, mas não consigo guardar tijolos. Já aqui, eu consigo guardar tijolos. Aí, o último passo é fazer a bigorna do Tinker. O problema é que essa bigorna só pode ser feita de minérios fundidos. Eu acho que a mais fácil vai ser a de rose gold. Vamos fazer ela. Pra fazer ela, eu pego a Tinker Station que a gente vai usar lá pra evoluir. Esquento oito argilas. Faço essas quatro pedras. E agora, só vai faltar os blocos de rose gold. Pra fazer o rose gold, é um pouquinho mais complicado. Eu tenho que vir na nossa fornária e misturar três cobres e um ouro pra fazer quatro barras. Então, eu vou precisar de três ouros e doze barras de cobre. Pra nossa sorte, eu tenho dez cobres, mais um minério que vai duplicar, vai virar doze, e as três barras de ouro. Quando tudo isso daqui derreter, a gente vai ter cobre, ouro, e vai se juntar pra virar rose gold. Com isso, nós temos nosso primeiro bloco de ouro rosa. Dois blocos, três blocos. E agora, a bigorna. Mandar real que ela é bonita, hein? E a gente libera agora espaço pra fazer várias outras ferramentas. Como, por exemplo, o espadão. Colocamos dois desse daqui, um desse daqui, e um desse daqui. Esta é a espada que a gente vai fazer pra arrancar cabeças. O único problema é que essa espada aqui é de pedra. Ela é horrível. Mas, já sabemos onde a gente quer chegar. Agora tá na hora de arrumar os minérios bons. E pra decidir o minério perfeito pra fazer essa espada incrível que arranca cabeças e deixar ela fortona, inclusive pra arrancar a cabeça entre outros players, eu tenho esse livro aqui. O Materiais e Você. É um dos livros iniciais do modpack. Com ele, tem várias coisas, como introduções, materiais de nível 1, ferramentas, armaduras, modificadores e coisas pro futuro. Aqui tem basicamente uma lista de todos os materiais, como madeira, pedra, amber, que eu não sei o que é, blaze, até blaze, osso de Wither Skeleton e por aí vai. E cada um deles tem algum efeito especial, como por exemplo, o de osso de Wither Skeleton. Quando eu acerto o inimigo, ele dá uma drenada na vida do inimigo, colocando um pouquinho nessa vida pra mim. Ou a de osso, que ignora a armadura aumentando o dano. Mas, como eu quero usar isso pra mob, acho que isso que não é legal, não. Já esse outro livro aqui é uma enciclopédia, o nível máximo, tendo materiais nível 2, 3, 4 e muitas coisas. O nível dos materiais já subiu, mas pode subir até mais, pra esses daqui. Aqui eu já me interessei, tem até uma barra aqui, tem um ferro de porco. Pode parecer bobeira, mas uma coisa boa pra se fazer seria de diamante, aparentemente aumenta o dano. Uma outra parte boa seria ser de rose gold, que eu já tenho. O rose gold deixa eu colocar mais upgrades na minha espada. Tá, então, acho que temos uma decisão. O que eu faço agora é pegar um molde de espada de pedra, faço esta mesinha, coloco no lugar aqui do caldeirão, coloco a espada aqui e vou jogar ouro em cima da espada. Fazendo que com esse pedaço da espada de pedra se quebre e fique apenas um molde de ouro. Agora a gente pega aquele rose gold, joga aqui pra montar um molde e vamos ter a primeira parte da nossa espada. E pode parecer loucura, mas como é a minha primeira espada? Eu tô pensando seriamente em fazê-la inteira com alguns minérios mais simples. E o minério perfeito é um minério que faz parte do Tinkers. Roubaram minha pedra de teleporte. Farola Jota, do Fora, do Fora, do Fora, do Fora, do Fora, do Fora. Fora me deu uma fornalhona super top do meu mod. Depois eu mostro como ela funciona, mas ela é boa. Agora o minério é aquele ali. Vamos lá. Esse simples minériozinho azul é ultra roubado e achamos dele aqui. Boa, eu tô cogitando fazer o resto inteiro dele de tão bom que ele é. A parte boa é que graças a essa situação que o Forever trouxe pra nós, ele entregou pra mim a melhor fornalha do meu mod. Eu dei permissão pra ele fazer, já que tinha como e blá blá blá, mas a parte legal dela é o seguinte. 18 carvões. Olha, na real, foi muita sorte de minha que não deu pra esquentar o minério aqui. Quase que eu fiz besteira. Mas deixa eu mostrar um pedregulho pra vocês verem. Essa é a velocidade dela. Bom, agora vamos lá embaixo por causa que esses minérios aqui de cobalto eu tenho que duplicar eles. Eu não tenho que fazer nada não. Não tenho que derreter naquela fornalha não. Quase que fiz besteira. Bom, vamos fazer o resto dos moldes enquanto isso. E agora, por último, a carinha de creeper. E com isso, vamos ter o espadão. Ainda não tá perfeito, mas já tá ficando bom. Olha que legal ele misturado de dois minérios. A parte boa é que ele tem que também é chamado Severin 2. Ele tem chance de trocar a cabeça de mobs e tem como evoluir isso. E também, se eu colocar um pouquinho de diamante na espada, ele vai aumentar a durabilidade dela e o dano. Bom, vamos testar aqui no esqueleto, né? O nosso encantamento tá nível 2, então não tá muito bom ainda. Eu descobri o jeito de melhorar ele. Ó, esse daqui é a maneira de melhorar esse encantamento nosso. Se eu fizer três TNTs, eu misturar com esses ossos aqui, fazendo mais ou menos assim, olha. Cobre, osso, osso, TNT, e colocando a espada aqui, ela vai evoluir do nível Severin 2 pra 3. 4. E pra fazer o 5, eu tenho que colocar uma cabeça de mob pra liberar mais um upgrade na espada. Colocando esse upgrade, vamos ter o nível 5. teoricamente agora é pra estar no nível perfeito. E só tem um jeito de descobrir. Agora aqui na fortaleza, a gente simplesmente tem que ter a sorte de achar o esqueleto Wither. Ah, ó um aí, ó. Vem. É de primeira. Apenas. Agora eu só preciso ter a sorte de achar mais dois esqueletos e ver se vai ser de primeira mesmo pra provar que essa espada aqui tá quebrada. E depois, vamos testar no player. Boa! Dois Wither derrotados, duas cabeças. Ah não, errei a espadada. Tome! Pronto, três Wither, três cabeças de Wither Skeleton. Eu queria testar isso num player, vamos pra casa ver isso. Mano, é o seguinte, prefeito, tava agora no Nether lá, pegando umas cabeças de esqueleto Wither, por causa que eu fiz a espadona que arranca a cabeça. Cara, eu ia pedir pra você vender essa espada pra mim pra mim conseguir uma cabeça de Wither. Eu consigo arrancar a cabeça de player, mano. Não, 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 não. Quero fazer uma oferta, quero fazer uma oferta, dez contos pra arrancar sua cabeça. Dez real? Você acha que a minha cabeça vale dez reais, gente? Ó, se você não quiser, tudo bem, tudo bem, se você não quiser. Mano, experiência infinita, você não vai perder nada com isso. Os itens ficam no seu corpo, ninguém vai te roubar, a dez contos pra fazer nada. Eu quero uma oferta melhor. e esse item aqui, essa tocha rara que tem um efeito especial. Não, não, falou pra você, tô indo embora, tchau. Eu vou te matar, vem cá. Não, não, não. Vai acertar dez contos? Não, eu não mato, não. Acerta os dez contos! Eu deixo, então, eu deixo os dez real aí. Tá, pode já? Vamos lá na minha casa, lá. Vamos lá na sua casa, vamos lá na sua casa. Vem cá, vamos aqui fora. Pode dar espadada já? Pode dar. Ai, não vai doer não, né? Acho que não. Doeu? Não, vai, mas não. Peraí, meu Deus. Você tá menor, né? Será que tu vai ficar do tamanho normal? Será? Porque eu tô menor que eu, né? Bom, teste bom, né? Vamos ver. Não, mano, dropou uma carninha sua. Dropou a cabeça! Dropou? Dropou! Olha a minha cabecinha. Ah, que dá. Ah, você quer que eu te derrote mais uma vez pra você ter uma cabeça sua também? LG, dropou mesmo. Olha se eu tô sem cabeça, LG. Eita. Olha ali. Você quer uma pra você ou não? Ah, eu vou querer. Vai, dropou uma aí. LG, eu tô menorzinho ainda. Ah, eu droppou, droppou. Você ficou menor? Deixa eu ver, vem cá. Eu tô menor ainda, vai. Eita, realmente não funciona, né? Tá bom saber, né? Mas, viu, valeu ou tal? Eu queria testar só. Agora eu vou colocar só lá na parede. Vou tentar colocar isso na cabeça de todos os meus amigos, tá bom? Ah, tá da hora, da hora, vai. Tamo junto, viu? Falou, amigo. Se eu precisar dessa espada aí, você me arruma pra mim, hein? Pode chamar que nós aluga tudo, mano. Tamo junto, viu? Bom, mas agora é fato. Além de ter a cabeça do meu amigo que a espada funcionou, eu tenho três de vitro esqueleto. Com isso, eu vou poder fazer uma cena de bom avançado e fazer mais espadas poderosas e armaduras. Então, basicamente, esse é o início da nossa saga em busca da espada perfeita. Quem gostou, deixa o gostei e nos vemos no próximo vídeo.